Justiça na Manhã. Entrevista. O melhor da informação no seu rádio. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2013. Eu sou Larissa Souza e estamos começando o programa Justiça na Manhã Entrevista. Hoje vamos falar sobre a Lei nº 11.445, de 2007, conhecida como Lei do Saneamento Básico. A legislação estabelece diretrizes nacionais para a política de saneamento básico e prevê a criação de planos municipais. O prazo para as prefeituras entregarem o planejamento encerra no fim deste ano e a maioria delas ainda não elaborou o plano. Vamos saber qual é a principal dificuldade dos municípios e qual a importância de universalizar o acesso ao saneamento básico, um direito social previsto na Constituição Federal e que afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da população. Segundo dados do IBGE, mais da metade dos brasileiros não tem acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto. E tudo isso você confere no Justiça na Manhã Entrevista, no ar, a partir de agora. Lembrando que você também acompanha o programa Justiça na Manhã Entrevista pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br E participa pelo Twitter acessando twitter.com.br Além de sintonizar no rádio em 104,7 FM e pela internet, é possível ouvir a Rádio Justiça via satélite em várias partes do mundo. As especificações são Star 1 C2, frequência de descida 3.674 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350. Se quiser mandar um e-mail para a gente, basta enviar para o endereço radiojustiça.stf.jus.br. Participe da nossa programação. A Lei Nacional de Saneamento Básico, aprovada em 2007, estabeleceu diretrizes para o saneamento básico no país. E, dentre outras medidas, fixou o prazo para que os municípios criassem um plano municipal de saneamento básico. O ano para a conclusão dos planos seria 2010. Porém, o prazo foi prorrogado para o final de 2013. E, para falar sobre essa legislação, eu converso agora com o advogado e especialista em direito administrativo, o doutor Gustavo Bugalho. Doutor Gustavo Bugalho, muito obrigada por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço. É uma satisfação estar presente na Rádio Justiça, conversando um pouquinho com os ouvintes. E, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que prevê a Lei Nacional de Saneamento Básico. Bom, basicamente, como foi dito, ela estabelece as diretrizes para saneamento básico, ou seja, as políticas que devem ser implantadas em âmbito federal, estadual e, principalmente, municipal, objetivando trazer quase que 100% de saneamento básico, tratamento de água, esgoto, resíduos sólidos, para a população de forma geral, no país todo. Basicamente, isso estabelece também a necessidade de planejamento, hoje é uma palavra que está em voga quando se diz respeito à administração pública, e isso não poderia ser diferente em relação às políticas de saneamento básico. Todos esses tratamentos citados pelos senhores estão inclusos nessa Lei de Saneamento Básico, a questão dos resíduos sólidos e outros pontos também fazem parte dessa legislação. Exatamente, exatamente. A legislação, ela prevê que sejam desenvolvidas políticas em todas as esferas, todos os âmbitos relacionados à questão do saneamento básico, que, por sua vez, está diretamente ligada à questão da saúde pública, né, e por isso o assunto e a necessidade deste planejamento se torna tão sério. O direito ao saneamento básico é uma garantia do cidadão? Com certeza. É um direito diretamente ligado à saúde, né, que está ligado ao direito à vida. Portanto, é constitucionalmente assegurado e essencial para o desenvolvimento, né, do país e, claro, para o cidadão. A Lei Nacional de Saneamento Básico foi aprovada em 2007. Antes disso, não havia um marco legal que tratasse desse assunto? Existiam algumas legislações esparsas, entretanto, não havia essa previsão que, por sinal, foi o principal mote dessa lei, tá, 11.445, que é do planejamento, de se planejar medidas de longo prazo para buscar essa integralização do saneamento voltado a praticamente 100% da população. O que ainda, pode-se dizer, é um pouco utópico. Até porque nós estamos aí com uma lei de 2007 para cá, praticamente quase sete anos, né, e que estabelece, inclusive, a necessidade de se aprovar um plano de desenvolvimento, né, um plano de saneamento básico, e grande parte dos municípios brasileiros ainda sequer deram início aos estudos. E por qual motivo há essa dificuldade para iniciar o planejamento? Bom, existem vários motivos. O primeiro é a própria desídia do administrador público. Segunda, é a falta de continuidade entre as gestões. A gente teve aí, nesse meio tempo, duas eleições municipais, né, 2008 e agora 2012, e isso acaba não dando uma solução de continuidade. Outra questão também é a falta de aparato técnico por parte do poder público, né, especializado. Por quê? São questões que envolvem estudos aprofundados, especializados, tanto no âmbito da engenharia ambiental, no âmbito da consultoria, da análise ambiental, quanto à questão do direito administrativo e legislativo. Existe a necessidade de se criar instrumentos legais que, muitas vezes, o aparato técnico do poder público não está devidamente preparado para isso. Então, tudo isso acaba trazendo certa dificuldade para o poder público, a andamento nesses estudos. E qual o procedimento para a elaboração desse plano municipal? Bom, normalmente, é aprovado, no caso, o poder executivo, muitas vezes, tem chamado empresas privadas, através de projetos de manifestação de interesse, que fazem esse estudo de forma não onerosa para o município. Normalmente, esse estudo tem uma primeira fase, que é um diagnóstico, depois vem uma fase de proposição de soluções, uma terceira fase com a participação da população, que é obrigatória pela Lei nº 11.445, através de audiências públicas. Depois disso, vai ser aprovado. Existe uma discussão se simples decreto do poder executivo é suficiente ou se há necessidade de aprovação através de lei. Eu sou da corrente de que é necessária a aprovação através de lei passada na Câmara. Por quê? A administração pública, ela está totalmente voltada ao princípio da legalidade, da estrita legalidade, ou seja, somente pode fazer aquilo que é expressamente previsto por lei. E este plano, muitas vezes, no diagnóstico, se percebe que há uma defasagem muito grande no sistema de saneamento como um todo, as galerias pluviais, coisa do gênero, e que, normalmente, a administração pública não teria condições de manter da maneira como deveria, e acaba-se optando por uma concessão. Então, tudo isso é um processo muito complexo e que demanda uma assessoria especializada. Certo. Então, tem todo um procedimento burocrático também por trás da elaboração desse plano. Exatamente. Extremamente complexo. Estamos conversando com o advogado especialista em direito administrativo, Dr. Gustavo Bugalho, sobre a Lei Nacional de Saneamento Básico. E o prazo inicial para a conclusão desses estudos seria 2010. Porém, o prazo foi adiado e agora os municípios têm até o final de 2013, o final deste ano, para concluírem esse plano. O senhor acha que será possível cumprir esse prazo pelo andamento dos processos? Olha, não apenas eu, mas o próprio Tribunal de Contas já vem acreditando que dificilmente haverá uma totalidade de municípios aderindo a essa obrigação até o prazo estabelecido. Muitos vão aderir de uma forma a toque de caixa, como a gente diz, e que pode trazer, inclusive, maiores prejuízos do que vantagens ao município. Então, eu acredito, particularmente, que dificilmente os municípios vão aderir na sua totalidade. E, digo mais, existe uma pequena sanção para aqueles municípios que não se adequarem. Qual é essa sanção? A partir de 2014, deixam de receber investimentos do governo federal ligados às áreas de saneamento básico. Então, deixar de concluir o plano já acarreta mais dificuldades ainda para o município. Exatamente. E grande parte dos municípios, a gente vê, a gente que milita há alguns anos com municípios, a gente observa que já há uma dificuldade financeira, principalmente naqueles municípios de menor porte. Chega no final do ano a necessidade de cortes, de gastos e afins. Imagine agora com a perda de alguns repasses que, eventualmente, sejam essenciais à manutenção de serviços públicos essenciais. No caso, ligados ao saneamento básico. Isso vai trazer uma bola de neve. Consequentemente, pode vir a trazer futuras reprovações de contas por parte do Tribunal de Contas. Até por isso, no estado de São Paulo, já há uma manifestação. Se a gente observar os pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, esse ano, já, a partir do segundo semestre, já há apontamentos em relação àqueles municípios que ainda não aprovaram esse Plano Municipal de Saneamento Básico. E há como, então, resolver esse impasse entre município, União e estados? Há como? Só que agora o tempo está se esgotando. Agora, mais do que nunca, vai ser necessária a utilização de pessoal especializado para poder tentar compensar esse tempo perdido. No entanto, eu acredito ainda que, infelizmente, a partir de 2014, muitos municípios terão problemas aí porque não vão conseguir se adequar. E é possível que esse prazo seja adiado novamente? Olha, sempre é possível, tá? Sempre é possível, mas vamos aguardar para verificar qual que vai ser o interesse político envolvido, né? E qual a extensão do dano. Pode ser que, no último momento, haja uma nova alteração, né? Embora já houve uma, eu não acredito. Estamos conversando com o advogado Gustavo Bugalho. Ele que é especialista em direito administrativo e conversa com a gente sobre a Lei Nacional de Saneamento Básico, aprovada em 2007. Todos os municípios são obrigados a fazer esse plano? Bom, a lei federal, tá? Que estabelece essas diretrizes, estabelece que todos os municípios devem realizar esses estudos, tá? Devem fazer e aprovar esses estudos porque, como já foi dito, o intuito é trazer a população o mais próximo de 100% da população as condições essenciais de gozo, de um saneamento adequado, de uma utilização dos recursos hídricos e um controle da poluição dentro dos resíduos, né, sólidos e líquidos, é mais adequado. Portanto, se o intuito é garantir a quase totalidade desta maneira, essa lei, ela é aplicável a todos os municípios brasileiros, aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Existem estados, por sinal, que cerca de 90% dos municípios ainda não tem este plano definido. E o senhor comentou que esse plano também deve ser elaborado em nível estadual e a nível da União também, mas destacou que é muito importante a elaboração do plano por parte dos municípios. Por qual motivo? Bom, exatamente porque o que acontece? A esfera municipal, ela está diretamente ligada ao cidadão. O cidadão, de forma geral, ele reside diretamente onde? No município. Portanto, as iniciativas decorrentes ou que tenham relação com a questão de saneamento básico naquele município são de competência municipal. E as atividades e iniciativas do município são aquelas que atingem diretamente o cidadão ali residente. Quem está lidando ali diretamente com a realidade. Exatamente. Certo. Estamos conversando com a advogada especialista em direito administrativo, Gustavo Bugalho. Existem outros países que também instituíram a elaboração desse plano? Existem outros exemplos que a gente pode usar para comparar aqui com a situação do Brasil? Olha, embora seja uma lei aí, em princípio, muito específica à realidade brasileira, nós temos aí que diversos países hoje desenvolvidos, até em virtude da preocupação que existe com a questão da saúde e principalmente a questão ambiental no momento atual, diversos países, principalmente países europeus, né? Que hoje já não dispõem de recursos hídricos, principalmente, como o Brasil. Nosso país é um país aí rico e abundante em recursos naturais, né? No entanto, somente agora nós acordamos para essa necessidade, coisas que já vêm, como eu falei, em alguns outros países desenvolvidos. A gente observa que há, nessa legislação, uma convergência com preocupações que existem em nível mundial, né? Hoje. Certo, e uma das fases da construção desse plano municipal é trazer o diagnóstico, apontar os principais problemas daquele município. O senhor sabe quais foram os principais problemas apontados pelos municípios? Claro. Bom, basicamente, nos planos que acompanhei, tem-se observado que as estruturas, tanto de tratamento quanto de abastecimento de água, esgoto, são extremamente antigas e são problemas que a gente não enxerga, porque estão normalmente embaixo da terra, né? Estão ocultos. São extremamente antigos, extremamente arcaicos e outra questão. Muitas vezes, esse tratamento é feito através de sistema autônomo de água e esgoto, geralmente através de autarquias, e isso acaba dependendo de valores que são repassados. Muitas vezes, também, as taxas, as tarifas estão defasadas. Isso prejudica o orçamento dessa respectiva instituição que cuida do sistema de água e esgoto. Há também a questão de defasagem de material, de equipamento, de pessoal. São diversos os problemas. Há a questão da armazenagem de resíduos sólidos, muitas vezes em locais, em áreas impróprias, ou com prazo de validade do aterro ultrapassado em muito. Então, sim, são diversas as situações alarmantes existentes que a gente tem observado nesses diagnósticos, geralmente ligados a limitações que o poder público tem, até por conta de burocracia, de legislação que, às vezes, engessa o poder público municipal. Exatamente por isso, muitas vezes, a saída que tem se observado tem sido a realização de concessão de parceria público-privada, o que é uma questão polêmica, porque ainda existe na cabeça do brasileiro que a concessão, parceria público-privada, é uma privatização que a gente estaria vendendo para o particular direitos, que seriam nossos. E não é, é simplesmente a transferência da responsabilidade de administração com respectivas obrigações de investimento, que são necessários e que podem ser cobrados da iniciativa privada. O senhor pode citar para a gente municípios que estão adiantados e que, provavelmente, consigam concluir a tempo o plano municipal? Olha, existem diversos municípios que já estão, inclusive, com esse plano municipal. Por exemplo, a gente observa os municípios do eixo da região sul, diversos deles, principalmente no estado do Paraná, estão bastante adiantados. No estado de São Paulo, salvo engano, aqui em Ribeirão Preto, já está bastante adiantado, embora eu acredite que ainda não esteja aprovado, mas já está bem adiantado. Só que a gente saindo do eixo sul-sudeste, infelizmente, o atraso é quase generalizado. O cidadão que quer contribuir, que quer saber como está o andamento da construção do plano no seu município, qual o procedimento? Normalmente, esse projeto, esse estudo, ao menos deveria estar à disposição do cidadão na página da respectiva municipalidade. E também é uma obrigação estabelecida por essa lei, pela Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que, durante os estudos, sejam feitas audiências públicas com ampla publicidade e ampla participação da sociedade. Nesse momento, certamente, o cidadão terá plenas explicações sobre o diagnóstico e sobre as medidas efetivas que se pretende realizar nos próximos anos. Porque, como eu já disse, embora haja a previsão de revisão a cada quatro anos deste plano, ele é um plano de longo prazo. Então, o cidadão pode participar, principalmente, através dessas audiências públicas e participar, cobrar, juntar a Câmara Municipal, junto ao Poder Público, o andamento desse plano municipal. Tá certo. Eu conversei com o advogado especialista em direito administrativo, Gustavo Bugalho, sobre a Lei Nacional de Saneamento Básico. Dr. Gustavo Bugalho, muito obrigada por ter atendido a Rádio...